Música Quem ensina precisa aprender sempre. Por isso, professores do ensino fundamental passam por um programa de capacitação que faz parte do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Uma reportagem produzida pela equipe da redação da NBR mostra o trabalho dos educadores. Quando as primeiras letras chegam, elas encontram crianças que têm acesso a ferramentas, como a internet, que não faziam parte da infância dos educadores. E eles contam que isso faz diferença na hora de alfabetizar meninos e meninas. A criança de hoje, ela não lê apenas textos sem sentido, por exemplo. Hoje, ela tem acesso a jornal, a TV, a tecnologia. Então, nós, professores, precisamos estar preparados para saber manipular todas essas informações para que essa criança continue sendo, se desenvolvendo no seu percurso, para que a gente não traga para ela coisas fora da realidade dela. Por exemplo, com o texto que nós fomos alfabetizados com uma cartilha. Mas hoje, a gente precisa saber que nós somos mediadores de um processo de aprendizagem que requer muito mais habilidades de nós, professores. Nós temos que estar constantemente nos fortalecendo no conhecimento para não ficarmos atrás do conhecimento das crianças, atrás do desenvolvimento das crianças. Nesse mundo globalizado, é necessário que a gente se forme constantemente para que possa ajudar no processo de conhecimento dessas crianças. As informações estão no mundo, solto pela internet, pelo mundo globalizado. E como se processa essa informação, nós temos que estar a pé disso e constantemente nos formando para não sermos atropelados pelo mundo e pelas próprias crianças. E por isso, segundo os educadores, quem ensina precisa aprender sempre. Nesse Instituto de Educação em Brasília, esse grupo de 164 professores passa por um programa de capacitação para orientar os profissionais que vão ensinar meninos e meninas a ler e a escrever. Eles já estão aqui discutindo as teorias, vendo aquilo que já é um problema e que já se aponta uma solução e aquilo que eles precisam saber para poder trabalhar com seus colegas. Esses cursos de formação fazem parte do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Os treinamentos são organizados pelo Ministério da Educação, que também é responsável pelo material didático utilizado nas capacitações. Estados e municípios que querem participar precisam fazer a adesão ao Pacto. Este ano escolar começa com quase 5 mil cidades no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. A ideia é que todas as crianças brasileiras estejam alfabetizadas até os 8 anos de idade no fim do terceiro ano do ensino fundamental. Para o país é um ganho sem classificação, é maravilhoso. Todas as professoras que estão envolvidas aqui no projeto estão maravilhadas de ver que podem colocar em prática um sonho que é muito antigo. Então poder ter todas as crianças, todos os brasileiros de 8 anos com a sua alfabetização em dia, dentro desse pacto, é um sonho realizado. Então todas as professoras que estão fazendo essa formação estão empolgadíssimas com a ideia de poderem fazer parte desse momento histórico.